E aí, gurizada, estamos nós aí de novo, Tio Val na área, encostou, derrubou, penalidade marcada. Estamos aí no projeto Fato Livre, estamos na aula 12, última parte, terceira parte da aula 12 de figuras geométricas planas. Quem tem acompanhado, eu peço para que você venha na sequência das aulas, para que não fique pegando aulas soltas, porque a matemática tem uma sequência de conteúdos importantes. Hoje é muito importante o nosso assunto. Então, se você está gostando da nossa aula, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative a notificação. O assunto de hoje, encerrando áreas de figuras geométricas planas, nós pegamos exercícios Papo Cabeça. Exercícios muito tipo Enem, muito de concursos públicos de alto gabarito e Enem. Então, peço que você me acompanhe, nós selecionamos dois exercícios extremamente interessantes, para que a gente trabalhe todos os conteúdos que nós vimos até aqui, de figuras geométricas planas. Quem sentir falta das fórmulas, busque a aula 1 e a aula 2, a parte 1 e a parte 2 dessa aula 12, que vocês irão ver as fórmulas lá, poderão dar uma recapitulada. No primeiro exercício, sempre eu falo, faça exercícios para que você possa treinar, gravar a fórmula, abrir sua cabeça, melhorar seu vocabulário, e melhorar sua interpretação dos textos matemáticos. Olha só que legal esse exercício que nós colocamos. O projeto de uma casa, ele é apresentado de uma forma retangular. E é dividido em quatro cômodos, também retangulares, conforme mostra ou ilustra essa figura. Deixa eu colocar aqui para a gente dar uma olhadinha aqui. Então, neste primeiro exercício, nós temos toda a casa com formato retangular. Aqui está, olha. Essa casinha com formato retangular. Vocês vão ver na figura que ela está sendo subdividida aí em outras quatro peças. Se eu não me engano, aqui ficou o banheiro, ok? Aqui ficou o quarto de número 1. Aqui ficou o quarto de número 2. E esse espaço maior é uma cozinha ali, junto com uma sala. Estou integrado ali. Hoje é normal, não é? Uma sala com uma cozinha americana, tal, pá. Daquele estilozinho muito bacana. Logo embaixo da figura, aí no slide, me acompanha no slide, ele diz assim. Sabemos que a área do banheiro é igual a 3 metros quadrados. E que as áreas dos quartos 1 e 2 são 9 e 8 metros quadrados. Então, vou colocar aqui, só para não esquecer, tá? O banheiro. O banheiro. A área, 3 metros quadrados. O quarto 1, o quarto 1, se eu não me engano, ele disse que é de 9 metros quadrados. O quarto 2, ele disse que é de 8 metros quadrados. E aquele espaço que é a sala com a cozinha, ele disse que é de... Não, não disse. Disse que é, não, não disse. Na realidade, ele quer que a gente ache a área desse espaço cozinha e de sala, com essas informações, para que nós possamos calcular a área de toda essa casa. Cara, que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica. Tem certos exercícios de matemática que você tem que ter uma chavezinha para abrir o cara. E outra coisa. Tem que ter a chave e a coragem. Porque tem muita gente que quando pega uns exercícios, papo cabeça, como esse, essas pessoas ficam olhando, lendo, e não tem a coragem de escrever, de arriscar a resolução. Por que você não vai arriscar uma resolução? Você já não está fazendo nada, arrisca. Já está sem resposta, arrisque-se a fazer. Olha que coisa bacana. Uma das coisas mais interessantes nesse exercício, é você colocar medidas dos dados. Então, por exemplo, eu vou dizer que esse pedaço aqui mede x. Não sei, x. Vou dizer que esse pedaço aqui mede y. Vou dizer que esse pedaço aqui mede a. Vou dizer que esse pedaço aqui mede b. Vou dizer, vai dizer nada. Esse pedaço você já disse que vale y. Este pedaço nós já dissemos que vale b. Esse pedaço nós já dissemos que vale x. E este pedaço nós já dissemos que vale a. E em toda a área de retângulo, nós sabemos que é base vezes altura. Então, olha só o que vai ficar. O banheiro, o banheiro é x vezes y. X vezes y vale 3. O quarto 1 é a vezes y. A vezes y. Que vale 9. O quarto 2 aqui é b vezes x. É b vezes x, que vale 8. E a sala e cozinha que a gente quer descobrir, ela é a vezes b. que nós ainda não sabemos. Se nós pararmos para pensar um pouco, nessas três informações, nós poderíamos muito bem pegar essas três informações e colocar o seguinte. Eu vou pegar a vezes y. Multiplicar por b vezes x. Por b vezes x. E vou dividir isso tudo por x vezes y. Mas, Valdemir, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu sei que a vezes y vale 9. Eu sei que b vezes x vale 8. E eu sei que x vezes y vale 3. Quando eu tiro, quando eu faço a divisão, eu estou querendo dizer que eu estou, quando eu divido, eu estou querendo dizer que eu estou tirando a letra x. E eu estou querendo dizer que eu estou retirando a letra y. Quando eu fiz essa operação de multiplicar esse com esse e dividir por esse, na verdade, o resultado dessa conta, depois que eu multiplicar e dividir, vai sobrar a vezes b, que é o que eu quero. Para nós mexermos com isso, nós temos que dominar as propriedades da multiplicação e da divisão. A comutativa. Pegar ali a divisão. Então, nós vamos ter aqui nessa conta, 9 vezes 8, 72. E 72 dividido por 3, 24. Ou seja, a área da sala e da cozinha valem 24 metros quadrados. Como o nosso objetivo é calcular a área de toda a casa, nós vamos precisar da área do banheiro, da área do quarto 1, da área do quarto 2, e mais a área da sala com a cozinha juntos. A área do banheiro, 3. A área do quarto 1, 9. A área do quarto 2, 8. E a sala e cozinha que nós acabamos de descobrir, 24. 3 mais 9, 12. Mais 8, mais 24. 12 mais 8 dá 20. 20 mais 24, 44 metros quadrados. É a área dessa casa. Isso nos leva para a alternativa letra E. Eu gostaria que você ficasse atento, que fiz aqui o resumozinho para você no slide, tá? Para você analisar. Mas eu queria que você ficasse atento que o mais importante nessa conta aqui, ela não foi resolver a conta. Mas foi você parar para raciocinar e você poder dominar todo esse conteúdo. Tem certas pessoas mais antigas que dizem que há uma diferença entre sabedoria e inteligência. Ser uma pessoa inteligente é inteligente, é dominar, é ter o conhecimento. Mas ser sábia, dominar, é você saber orquestrar esse conhecimento. Dá uma olhada, revise esse assunto. Separei um segundo exercício. Deixa eu apagar aqui. Coisa linda esse exercício. Deixa eu apagar para nós podermos ler o segundo exercício que eu separei para vocês. O segundo diz o seguinte. No futebol de salão, futsal, futebol da bola pesada, a área de meta é delimitada por dois segmentos de reta de comprimento 11 e 3 metros. E dois quadrantes de ciclo, de raio, 4 metros, conforme a figura. Deixa eu transferir a figura para cá. Então, uma alemã assim. Aqui, deixa eu fazer aqui, né? Opa, um, dois, três. Aqui, um, dois, três. Um, dois, três. Então, está mais ou menos assim. Aqui. Aqui está o gol, então está isso aqui. As informações são essas. Aqui, quatro metros. Aqui, quatro metros. Aqui, quatro metros. Outro, quatro metros. Aqui, três metros. E aqui, três metros também. Se você somar quatro mais três mais quatro, dá onze metros. E aqui, três metros que ele falou. Ele nada mais quer do que você calcule a área de toda essa figura. Então, nós vamos dar um tempinho para analisar essa questão. Olha que coisa bacana. Não há problema nesta figura do meio. Esta figura do meio, super tranquila. Porque esta figura nada mais é do que a área de um retângulo. Que nós vamos fazer base vezes altura. Então, a área do retângulo, que é base vezes altura, é três vezes quatro. A área do retângulo vai dar doze metros quadrados. Pô, bacana. Sem problema. Mas, esses dois pedaços aqui, que é a parte mais interessante deste desenho. Se nós observarmos esses dois pedaços, vocês vão notar que esses dois pedaços juntos, deixa eu até colocar na parte de baixo aqui, que esses dois pedaços juntos ficarão, corresponderão a esta parte de baixo. A esta parte de baixo. Então, esses dois pedaços juntos, eles valem a metade da área de um círculo. Então, eles são a metade, metade da área do círculo. Então, calcularemos a área do círculo. Pi é o quadrado e dividiremos por dois. Aquela fórmula, então, que será a metade da área do círculo, ficará com pi vezes, pi, né, que nós vamos ter que substituir, pi valendo 3,14, vezes o raio, que é 4 elevado ao quadrado, dividido por dois. Então, a metade da área do círculo, do círculo vai ser 4 ao quadrado dá 16, que vai multiplicar com 3,14. Vamos fazer isso aqui por causa do espaço, tá? Fazer aqui. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Somando vai dar 4. 12 vai 1. 9 e 1, 10. Vai 1, 2, 3, 5. 2, 2 casas depois da vírgula, 50,24. Pegando esse 50,24, a metade da área do círculo, a metade da área do círculo será igual a 25,12 metros quadrados. Bom, nós já temos a área do retângulo e temos a área da metade do círculo. Portanto, podemos dizer que a área total vai ser 12,12 somado com 25,12. Isso vai nos levar a 37,12 metros quadrados. O valor mais próximo dele também é a alternativa letra C. Vejam bem que esses dois exercícios que nós resolvemos ontem, olha o slide, olha o resuminho para você. Esses dois exercícios que nós trouxemos hoje são dois exercícios mais trabalhados. Eles exigem mais do domínio do conteúdo e da sua, principalmente, interpretação de texto. Busque exercícios parecidos com esses para você treinar esta aula 12, que foi uma aula de, foram três aulas de área de figuras geométricas planas. Espero que você tenha gostado. Gostou? Inscreva-se no nosso canal. Não esqueça, ative a notificação e depois dê um like para todos nós. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.